Vai lá, o seguinte, um fato histórico, parabéns aos 132 conselheiros do Corinthians que votaram contra a reprovação das contas de 2019, quase que ganhamos também em relação a 2020, perdemos por pouco, e na história isso nunca tinha acontecido, parabéns a Gaviões, parabéns a camisa 12, que foram decisivas em relação a isso, me senti orgulhoso de fazer isso, de fazer parte desse momento histórico, do Leandro, do Sr. Scarpelli, do Rubão, do Romeu Tuma, como tem corintianos maravilhosos, e tenho certeza absoluta que as coisas vão mudar, e dizer também o quanto que o Duílio, nesse momento, vem fazendo um bom trabalho, ele vem mesmo, diminuindo as contas, vem se preocupando com o Corinthians, coisas que determinadas pessoas não o fizeram, e por isso que o Corinthians está no fundo do poço, talvez, a partir desse momento histórico, o Corinthians possa voltar a vislumbrar Libertadores, Mundial, e tudo que o Corinthians precisa, parabéns a vocês todos, e o antecessor perdeu.